Eu não vou comentar comentário de gente que não está aqui sofrendo com a gente. Eu valorizo o trabalho dos policiais que estão aqui, que estão botando a vida em risco para proteger as pessoas de bem. Agora, uma pessoa que está não sei aonde falando o que não deve, não merece o respeito e não merece a resposta da gente. Obrigado.